Também que eu quero que vocês prestem atenção. Vai vir um acordo, novamente, entre Brasil e outro país, trazendo uma turbulência. Pra quem? Pra nós brasileiros, tá? E eu vou dizer pra vocês que tem a ver com a vacina, com a picadinha. Não posso me estender muito. Eu tenho muitas previsões aqui pra falar pra vocês, mas eu quero que vocês prestem atenção. Outra coisa que eu vejo na minha visão, gente, que é bem, de ficar bem agoniada, esse Putin ali, ele tá tramando algo muito grande, que pode levar a uma G, sim, tá? Ele está tramando algo sério, que pode levar a, sim, a termos uma G. E isso me assusta um pouco, gente, me assusta mesmo. Me assusta muito, tá? Eu vou ler o...